o salve família firmeza mais um vídeo zão elite moto 2 né vida real daquele modelo né mas é uma visão aqui de elite moto 2 vida real né tem um tempinho né não grava de moto 2 né tô gravando ali te moto né a versão antiga galera o vídeo zão vai ser velho primeiro vou mostrar aqui minha minha ornete né para quem não conhece eu tenho essa ornete aqui mano né de 2010 chave demais ornete aqui né tava com azul bebê né com a roda branca família então resolvi mudar a cor da ordem né pintei a ornete de branca né e coloquei esse azul na roda mano essa azul aqui na roda ficou top demais na atenção no meu netão ornete é um chave né ornete é um escape de duas polegadas né só o cano família visão hoje né ou para quem não sabe também tem a xj6 mano top eu vou fazer um vídeo mototaxi de xj6 cara imagina aí você chamar um mototaxi né que não pode chegar na sua casa mano mototaxi chegar com a ornete né ou então com a xj6 mano então vamos lá né foi esse vídeo mototaxi da xj6 né cara eu pedi você deixar o dedo no like se for novo no canal se inscreva e ative o sininho você está perdendo os próximos vídeos vamos botar a meta aqui de 490 likes nesse vídeo tá família se for novo aqui no canal né se inscreva e ative o sininho para você não tá perdendo os próximos vídeos e se não é tão baixado em família cê é doido ao grausão cornet vamos pegar por aqui ó vou passar ali no posto cara vai ser o netão aí vou por lá em casa da xj6 né e vamos tentar gravar esse vídeo para vocês aí é mototaxi da ornete né mototaxi de ornete em cara cê é doido vamos ver a reação da galera né a galera chamou o mototaxi chegar o mototaxi com a ornete né vamos passar aqui no posto né aqui na parte se o ornete tão aí e não vai ficar sem gasolina na rua é só completar o tanque né e colocar oito litros 32 reais de gasolina família cê é doido até que não tá muito cara gasolina aqui né vamos seguir o posto velho você é doido cara eu gostei da hora dessa cor branca né comenta aí eu não sei se você gostou da cor da ornete né a ornete branca né com a roda azul cara eu achei que ficou top né e eu posso tá gostando né alguns inscritos não pode gostar um também pode gostar mas é assim mesmo cara cada um gosta do seu a moto do seu jeito né mano para quem não sabe eu tenho um sonho cara de ter uma moto desse aqui né que é a ornete né muitos já sonham com a xj então mano tamo junto né eu quero comprar minha ornete velho fé em Deus você consegue comprar sua xj6 e muitos pensa mano que o meu sonho de a ornete né eu não gosto da xj eu gosto da xj eu gosto da xj se eu acho topo mas meu sonho manite é ornete tá ligado alguns inscritos não gostam eu falo que eu gosto de alguns inscritos e eu não gosto porque eu gosto da ornete né e ele gosta da xj cara então mano isso é besteira cara seu sonho com a moto né você sonha com outros estamos juntos aí cada um tem um seu sonho diferente né nem todos tem seu sonho de uma moto igual a e os outros né e eu só em ter uma ornete cara um dia eu posso comprar uma xj né que não tiver minha ornete então eu vou comprar de rolação né vou colocar linkada né vou pegar xj6 trocar de roupa e vamos lá fazer o vídeo da um moto táxi de xj6 em família vamos ver a reação da galera né eu acho que a galera vai ficar em choque nem o cedo já é tão ano moleque a nossa não tomei a multa velho a velha também tanta multa por nessa rua aqui nem aí pode voltar mesmo eu tô pagando multa para governo e já tem umas três minutos sem pagar com esse é doido a hora de que tem mais de dois mil reais de multa eu tô muito demais é doido muito complicado então não foi o seguinte vou colocar ali em casa vou trocar de roupa e que eu não tiver lá pronto para gravar o vídeo eu volto para vocês o primeiro aqui no condomínio de casa é a troca de roupa né peguei a xj6 para quem não conhece né essa minha xj6 vermelha né topz eles capizão original tá tudo original essa moto estava com retrovisor mas não queria retrovisor é como achava então galera vamos lá para o vídeo né vou fazer o seguinte eu saí daqui né vou colar no ponto de mototaxi eu vou esperar fazer alguma se alguém me chamar eu vou ficar parado sentado em outra moto na moto no mototaxi amigo meu lá aqui na pessoa chama para me chamar para uma corrida né que não montar na xj quero ver a reação da pessoa hein vamos lá vamos sair daqui né vamos direto lá no ponto de mototaxi cara o ponto de mototaxi um pouquinho longe daqui onde eu moro velho só que não está no xj6 no xj6 é bem rápido né só não mais rápido que a ornega né é doer a família e ver se nós vamos lá no ponto de mototaxi né o moleque tá fazendo eu sei que a gente chama lá para fazer alguma corrida né velho e rolar o cabo com a xj6 né chame moleque chave o xj6 é chave em o ponto de mototaxi é por essa rua aqui família tem um ponto de mototaxi novamente aqui então vou esperar aqui né ver se sai a ganha aqui ó vamos esperar no contínuo mototaxi aqui ó vamos ver se sai a ganha se sair mano já começa a fumar para você e depois beleza uma hora depois família falar para você já consegui conseguir um cliente já para fazer a entrega em conseguir um cliente em cê é doido nós é doido mesmo é lá na quebrada né vamos roletar em tava sentado em cima da fonte 25 agora achei uma mulher lá quanto é a corrida para a quebrada não foi o nome da favela eu falei é sete reais ela falou então vamos que não deu o capacete ela ia montar na moto foi não minha moto nessa aqui não que não muito que nem viu a xj falou moço trabalhando com a moto dessa falei talvez eu tô precisando para pagar a moto velho a mulher tá aqui na garupa velho que não dá para me filmar ela aqui fora que não chega na cajadeira lá vou tentar filmar para vocês vamos pegar por aqui ó se ela mora mais ou menos ela mora nessa quebrada aqui ó e um pouquinho longe né sete reais mano já da gasolina já né já da gasolina aqui ó e ela fica aqui ó vamos para a xj aqui né ou se consigo botar a cama de fora aqui olha só ela aqui ó onde ela aqui né obrigado moça e pronto vai deixei a mulher aqui né cê é doido a mulher ver se eu quero não era uma novinha quero pegar novinha para a nossa reira quando ele na linha né nós vamos até um grazão de rua e como você ou é o seguinte eu vou botar lá no ponto de novo né moto táxi vamos ver se aparece outra pessoa para trazer né cê é doido e sete reais rapaz dá para nós trabalhar com a xj6 e moto táxi né compra o xj1 fiado vai trabalhando em moto táxi para pagar o foguetão em sete reais e um leque cê é doido vamos ver se nós arrumamos a outra pessoa aqui para nós trazendo né também eu consegui pegar outra mulher aqui é cê é doido por lá tudo indica né que até mesmo lugar mano tem mesma quebrada né só não é o mesmo local velho vamos fazer entrega na mulher lá vai cê é doido em cinco reais essa viagem aqui nossa mano outra multa velho tomei duas multa hoje velho na xj na ornete cara o radar de 60 mano nossa cara que azar mano que azar velho a mulher está aqui ó e pronto mano fiz duas entregas não vou fazer uma entrega também um prejuízo grande cara tomei duas multa hoje é duas multa tomei hoje você é doido que azar em cara só por isso que dá um grausão aqui de raivada só de raiva vou dar um grau chama o xj um chave né moleque então mano vou seguir o final do vídeo por aqui se você gostou né deixa o like deixa o comentário se for novo no canal e se serve é de você nenhum você está perdendo os próximos vídeos 490 like né eu continuo a série para vocês falou valeu fui tchau 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 Se inscreva no canal